Vou provar pra você que existe gente feia Sobe um minutinho, tá moça? Tira uma foto aqui pra minha amiga, rapidinho Ah, agora... Pra quê? Pra provar que existe gente feia Acredita que ela falou que não existe? Olha que existe gente feia, olha isso Esse estilo, fala sério Que? Ô, você é ignorante, é feia mesmo É feia mesmo, sai andando que você ganha mais Ridícula Ah, ele tá cego, né? Dá um óculos pra ele Amiga, você viu? Que favorosa É feia, ele existe, eu vou tirar uma foto aqui Moça, moça, deixa eu te parar um pouquinho aqui, ó Deixa eu... Peraí, deixa eu colocar aqui o negócio Deixa eu tirar uma fotinho Pronto, tirei Acredita que a minha amiga falou que não existe gente feia? Mandei pra ela ver que existe E você? Enxerga essa periquete, só Passa a maquiagem nessa cara, ô, tribufu Fala, João Klebe Fala, Toninho, meu querido E aí, Toninho, tudo bem? Eu não sei se eu como, eu não sei se eu bebo, eu não sei se eu durmo Pode, que o Toninho vai fazer Vai daí que você vai ver outro look Eu vou arrumar aqui Oi, bebê Tem? Tem alguma coisa, tá me comendo não? Só um minuto Por favor, eu queria me fazer um minuto Mano, só isso, obrigada Aqui, senhor Acho que não vai descer, não O senhor não tava com fome? Eu quero um copo de pinga Não, não, então o senhor não tá com fome Eu quero pinga Eu quero pinga Não pode trazer aí Não, não pode trazer não Vai só um pedacinho de bolo, então Eu vou pegar a boca Você vai pagar um negócio pra mim aí? Outra aí Isso aqui é o que? Aí é tiração Pensando bem, eu não quero isso aqui não Você não pediu pra comer? Não, mas eu tô com medo de rombitar Você não comeu, eu como? Não Eu quero pingar atrás um copo de cachaça aí Você tá me tirando, meu É, você tá me tirando? Deus te pague, meu, bicho Pô, por favor, por favor Toca a mão, não Toca a mão, não Vou sentar aqui Obrigado, agradeço Pô, tira a mão, c*** Pera, p*** Perdeço Tá bom Pai, eu tô com uma fome danada, bicho Tá com a fome? É, você não pode pagar um salgado aí, uma coisa também, também não? Pô, tá uma salgada aí, tem aqui, tá bom? Que negócio quer comigo? Olá Olha lá Agora, olha agora, olha agora Pastel aí, ó Isso é pastel? É Você tá doido, bicho Ah, pra que você pediu pra comer, então? Você não pediu um salgado? Paga aí uma pinga Ah, eu vou pagar pinga não Você não pediu pastel? Então, são duro Paga aí um copo de cachaça pra mim, bicho Vou pagar um copo de cachaça Pra pagar um copo de cachaça Pra você beber todinho, tá? Eu quero, eu vou tomar tudo Vou, toma pinga aí, por favor Obrigado Aí, ó Isso, ó Toma, isso, ó Toma aí, ó Não é, rapaz? Você lava nisso? Nossa, assim, nada, mano Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube Você vai se divertir